Aumente o som, aumente o som Você vai curtir as melhores, as mais bombadas, as mais tops Podcast DJ Nelson Faz o Hulk, Hulk Santander de 4 Faz o Hulk, Hulk Santander de 4 Diga, 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 diga Que vem o Chris, manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk Santander de 4 Tendo chupi-chupi, babadinho molhado Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o Hulk, Hulk Santander de 4 Tendo chupi-chupi, babadinho molhado Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Podcast DJ Nelsinho Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk Santander de 4 Tendo chupi-chupi, babadinho molhado Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o Hulk, Hulk Santander de 4 Tendo chupi-chupi, babadinho molhado Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando DJ Nelsinho Tua Tane Girão Tua Tane Girão Lasca a mão Lasca a mão Tua Tane Girão Lasca a mão Lasca a mão Lasca a bala, batante lança Lasca a bala, lasca a bala Jogue, jogue, joga a bunda pro ar Jogue, jogue, joga a bunda pro ar Ao som da sanfona Todo mundo aqui vai dançar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lasca a bala, lasca a bala Batane giranas, batane giranas Lasca a bala, lasca a bala Botoque, 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 botoque Botoque, 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 botoque Batane giranas, batane giranas Lasca a bala, lasca a bala Batane giranas, batane giranas Ascabar, ascabar Jogue, jogue, joga a bunda pro ar Jogue, jogue, joga a bunda pro ar Ao som da sanfona Você está ouvindo o podcast DJ Mel Singer Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias meninas querendo colar da peão Vamos aí, partiu? Cada um vai com um mano Vamos mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Vim, chegou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vim, chegou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que muscula show, olha como o jogo virou Com a BM igualante em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Nós temos pacos cheios de novinha, e nos pés de ferrar O que? Porque você senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Alô, e daí? É melhor tomar cuidado Você vai acabar sentando, tem quem tiver do seu lado Alô, e daí? É melhor tomar cuidado Você vai acabar sentando, tem quem tiver do seu lado Essa é a noite do terror, tá apenas começando Você não vai resistir e vai acabar sentando Essa é a noite do terror, tá apenas começando Você não vai resistir Vai sentar pro Jason, vai sentar pro Fred Alô Itaí, é melhor tomar cuidado Você vai acabar sentando, tem quem tiver do seu lado Alô Itaí, é melhor tomar cuidado Você vai acabar sentando, tem quem tiver do seu lado Essa é a noite do terror, tá apenas começando Você não vai resistir e vai acabar Acabar, 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 acabar Acabar sentando, dando, dando, dando Vai senta pro Joker, senta, senta pro farinha Vai senta pro Jason, senta pro DJ Nelsinho Vai senta, vai senta pro Joker, senta, senta pro guarinha Vai senta pro Fred, senta pro DJ Nelsinho Podcast DJ Nelsinho Vai, Gato Martins É padoca, padoca, padoca no calendão Uhul, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que lá se destaca De juju na facinho, a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Um mandal a proposta que não dá pra recusar Coto house na língua, amor Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Coto house na língua, amor Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Coto house na língua, amor Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Coto house na língua, amor Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Coto house na língua, amor 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 Vai nascendo com a boquinha, moça Vai descendo com a boquinha moça, vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Tô no house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça, vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Tô no house na língua, amor Tô no house na língua, amor Você está ouvindo o podcast DJ Nelson Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Tô por dentro da barriga, só pra tu perder o juízo Tô por dentro da barriga, só pra tu perder o juízo Põe, 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 põe Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com poder tua barriga, só pra tu perder o juízo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com poder tua barriga, só pra tu perder o juízo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com poder tua barriga, só pra tu perder o juízo Com poder tua barriga, só pra tu perder o juízo Tua dose bebida hot, de salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França, bebendo numa praia, indo pra Quero saber o que cê esconde debaixo dessa massa Quero te ver, quero te ver, quero te ver E despertar o seu lado, deixa você molhada Só não ficar sem graça Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca presença na goma Marca presença na goma, antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Pega esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas ainda É palhaçada As que você quiser são bem-vindas Ela sempre faz minhas preferidas Tem tempo e tem bebida, sei o que você precisa DJ Nelson Marca presença na goma Tuas doses bebida, oh De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo pra Quero saber o que cê esconde debaixo dessa massa Quero te ver, quero te ver, quero te ver E despertar o seu lado, deixa você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua E as demais Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha Eu tô tímido, mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas eu mando Tem um vento enche de malandrete Corre e desce com a mão no cabelo E o desfecho da noite é em casa Ela jogando pra mim Joga 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 Toda Mas elas são aqui Elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre o fim Dós, Dós Bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia indo bar E quero saber o que cê esconde debaixo dessa massa Quero te ver, quero te ver, quero te ver E despertar o seu lado Deixa você molhada Só não ficar sem graça Não tendo Não é isso que tu quis Não é isso que tu quis Um Tá dando pra que eu tô pegado Toma 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 O dedo pro alto Não é isso que tu queria Andando no teu telhado Toma aqui, toma Toma aqui, toma É melhor não tentar não Não tenta não, meu amigo Tu me viu pro alto Com o dedo pro alto Você está ouvindo o podcast DJ Nelson Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem sou Mãe dela nem sabe ficar Filha é bandida que faz sacana Sabe o casamento Só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô novinha quer sentar pros cria Pede, 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 pede Então vou te dar Tu, tu, balanças Ô gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer Eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria Dá pra pra na raba Na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Mãe dela nem são, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que não faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pede, 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 então vou te dar Uh, uh, parece assim O gostosa, tudo aquele sim, amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede, ela pede, ela pede, ela pede na raba Ela pede, ela pede, ela pede na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede, ela pede, ela pede, ela pede na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Toca o trompete Vai! Vou mandar-lhe um papo reto É verdade, pois não minto Quem tem amigo feio Abra a boca e não grito Tá chegando uma tropa das feio Faz a rodinha e joga ele no meio Faz a rodinha e joga ele no meio Que hoje o dia é especial do seu amigo feio Faz a rodinha e joga ele no meio Faz a rodinha e joga ele no meio Que hoje o dia é especial do seu amigo feio Ih, ih, esse é feio Ih, ih, esse é feio Se tu reparar direito tem um monte aí no meio É os feio que tá na moda e não passa despercebido Tu pode, pode ser feio É feio, mas é amigo Até produtor de funk quando vê te agradece Se inspirou na tua cara e fez o efeito reverce Feio de galo no bolso Feio com valer de cem Não esquenta amigo feio Porque eu sou feio também E se me chamar de feio Na moral te agradeço Tu pagou pra ser bonito Só que nós já vem de berço Esse é feio de berço Esse é feio de berço Que gosta tá de frente De frente tá do avesso Esse é feio de berço Esse é feio de berço No Rio tem só bonito Mentira que é só um berço Faz a rotinha e joga ele no meio Faz a rotinha e joga ele no meio Hoje o dia é especial Do seu amigo feio Faz a rotinha e joga ele no meio Hoje o dia especial do seu amigo feio Faz a rotinha e joga ele no meio Faz a rotinha e joga ele no meio Hoje o dia especial do seu amigo feio Faz a rotinha e joga ele no meio Hoje o dia especial do seu amigo feio Vou mandar um papo reto É verdade, pois não minto Quem tem amigo feio, abra a boca e não brito Joker Beats Joker Beats DJ Nelsinho Frenético Frenético Joker Beats Joker Beats Que isso, porra Você está ouvindo o podcast DJ Nelsinho Frenético Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta na soca de igual não vem E depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém E depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém E depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém A Ariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que a guia botada é bruta na soca de grau e na outra Que depois que cê tampou puto, não quer cê tapar ninguém Vai pro título, mal, mas com carinho é de prazer Tem eu azul, mais com carinho é de prazer A Katy activistcando, Vai pro título, mal, mas com carinho é de prazer Vem pro título, mais com carinho é de prazer Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando junto com DJ Nelsinho Ritmo envolvente, quando toca Geral sente o tamborzão É tamborzada mesmo, cumpá O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca Geral sente o tamborzão E ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Quebra de ladinho, de ladinho Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce Depois toca de ladinho O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Que isso, pô? Ela tá dançando, ele tá dançando Já tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão Vem aí! MC Marcinho! MC Marcinho! Quem sabe cantar pode soltar a voz de cantar bem alto e bem forte É boy ou não é maluco? Tamo Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Tamo Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Princesa Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, duas mãos para o ar Sacode, balança que hoje tudo é festa Igual a você Igual a você eu sei que não tem Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Quebra e vai até o chão Ufa! Que isso, hein? Gostosa, dengosa, restop é minha favorita Tia Mãe Tia Mosa, fogosa, restop é minha favorita 1, 2, 3, 4, 4 Por que amo você? Por que quero você? Por que amo você? Por que quero você? Quero você, quero você Minha princesa, tá escrito assim Minha princesa, tá escrito assim Diva, joga a mão pro ar Diva, a diva quer dançar Hoje eu voltei, quero cantar Vai que corre em minhas férias Seja em qualquer lugar Juntas, onda oeste Onde brilha a nossa luz Eu sou matinho de bambu Sou bob e rum de santa cruz Eu sou matinho de bambu Sou bob e rum de santa cruz Cacacu, 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 cacacu Favela Estamos à vontade Nós somos favela Pouco de prazer Estamos à vontade Vou cá, tô cá Vem cá Vem, minha gostosa Vem, minha gostosa Me joga Jogue o tambor Que eu quero Que eu quero Que eu quero O que passou Vem, minha gostosa Vem, minha gostosa Que demorou Que demorou fechar com a gente Se quiser conhecer Só tem uma solução Delícia, né? Gente, brigadasso por todo esse carinho Um beijo no coração de cada um de vocês Tamo junto e misturado E tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.